Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides e está começando o Despluga! Pode chegar, pode chegar, já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não esqueça de inscrever-se no canal, tá bom? Conto com o seu joinha, conto com o seu apoio, conto com a sua inscrição porque hoje temos um programa muito, muito, muito especial. Eu não vou falar do convidado agora não, vou esperar você dar o seu joinha, dar o seu like aí e eu falo do convidado. Enquanto isso, eu vou apresentar a minha equipe. Na mesa, comandando tudo, Mari Cavalcante. A produção é feita pela Fátima Nunes, obrigado meninas. Vamos que vamos, agora eu vou falar do nosso convidado. Ele é amazonense, mora aqui em Brasília, é psicanalista, escritor, escreveu vários livros, tem várias obras. Pastor evangélico, foi presidente e fundador da AEVB, idealizador da Vinde, atualmente é mentor do Caminho da Graça, movimento que possui substações no Brasil e pelo mundo. Mantenha o seu programa no YouTube, Papo de Graça. Reverendo Caio Fábio, seja bem-vindo ao Despluga, tudo bem com o senhor? Tudo, meu querido Euclides. É um prazer estar aqui com você. Que bom, não é? Para mim é uma honra. Eu que sou daquela geração antiga, que o senhor serviu de inspiração. Eu conheci o Evangelho e, conhecendo o Evangelho, conheci Caio Fábio. Não tinha como não conhecer Caio Fábio. Caio Fábio era o nome que soava como aquele que tinha as melhores palavras vindas do Evangelho, de Cristo. E, para mim, é uma honra, um prazer ter o senhor aqui. Que bom, meu amor. Pastor, em 1977, com 22 anos, o senhor foi ordenado a pastor. O que mudou do entendimento que o senhor tinha do Evangelho daquela época para o Evangelho que o senhor entende hoje como sendo o caminhar com Cristo? Bom, primeiro, eu fiz aniversário em março. Eu fiz 22 anos já ordenado, porque eu fui ordenado no dia 10 de janeiro daquele ano de 77. O que mudou? Já não era uma coisa bonita, exatamente, a igreja. Mas ela era completamente tolerável, ela era possível, ela era frequentável, ela era minimamente normal. Mas havia já muita, muita ignorância. A minha maior dificuldade, quando eu me converti, alguns anos antes, em 18 de julho de 73, foi o convívio com a igreja. Porque eu dizia, Jesus é tudo que eu sei, que eu quero, que eu amo, que eu desejo para a minha vida. Toda a minha existência será dele, para ele e com ele. Agora, era difícil, era o convívio com o atraso. Era muito atraso, muita ignorância, você ouvia barbaridades. No entanto, o povo era sincero e os pastores também eram sinceros. Mesmo aqueles que diziam coisas impensavelmente esdrúxulas, você via que estavam dizendo da ignorância, mas de bom coração. Então, é muito mais fácil você lidar com aquilo que seja ignorância sincera do que com o que aconteceu depois. Durante os anos 80, provavelmente, eu que estou pregando aí desde 73, 70 foi um ano, uma década maravilhosa, com muita gente se convertendo no país inteiro. Essa época era a época do Billy Graham, do Jimmy Swaggart, desse pessoal mais antigo. Não, o Jimmy Swaggart veio depois e já veio para estragar. O Jimmy Swaggart é um dos estragadores do que a gente tem aqui. Então, eu não vejo nada positivo no Jimmy Swaggart, a não ser terminar de estragar. Era um tempo onde a grande figura mundial era o Billy Graham, que patrocinava grandes eventos de cruzadas de evangelização, mas, sobretudo, eventos para pastores do mundo inteiro. Reunia 12, 13 mil pastores da Terra em algum lugar central. E ele fez isso nos anos 50, nos anos 60, anos 70 várias vezes. E eu mesmo, nos anos 70, fui a vários eventos que ele organizou para pastores e líderes, nos anos 80 também. E eu ia dizendo, nos anos 80, eu senti que tinham dado uma amadurecida. E a gente tinha um grupo, a maioria deles, gente muito, muito influenciada por mim, nos anos 70, e que chegou aos anos 80 querendo uma outra expressão de fé, de igreja, de atitude e tudo mais. Era uma moçada espalhada no país inteiro, muito boa, linda. Essa já é a minha geração, dos anos 80 para cá. E eu pregava o evangelho já desde o início dos anos 70, na TV, para todo lado, nas rádios, enfim, nas mídias em geral. E eu tive a esperança de que a gente fosse ter uma boa virada positiva na história da igreja no Brasil nos anos 80. Eu mesmo já tinha fundado uma organização para-eclesiástica chamada Vinde, em 78, em Manaus, embora ela tenha começado a existir em 75, e que organizava cruzadas como as do Billy Graham. Eu mesmo tive muito apoio do Billy Graham e da equipe dele durante toda a minha vida. e eventos para pastores e líderes, que repetiam mais ou menos o mesmo espírito que havia nos encontros do Billy Graham, especialmente no chamado Comitê de Lausanne, que foi organizado a partir de um evento que ele patrocinou com os maiores pensadores da Terra. Foi em 74, um evento muito bom, que deu frutos maravilhosos. E aqui no Brasil, eu creio que nós fomos a maior expressão desse acontecimento e o treinamento de jovens e pastores de todos os grupos denominacionais e as minhas cruzadas, que lotavam os estádios aí pelo Brasil inteiro, todo dia quase tinha cruzada no Brasil todo. E eu fiquei com muita alegria e esperança de que a Igreja Evangélica Brasileira fosse dar um salto quântico, um salto de qualidade. Quando chegamos em 88, eu fui para a Califórnia, passar uns dois anos estudando lá, e quando eu voltei, eu senti já um clima um pouco alterado e ruim, bem ruim. O neopentecostalismo estava explodindo, o Macedo estava estimulando os grupos da Universal a invadirem os terreiros de Macumba, Umbanda, Casas de Candomblé, Barracões, para vias de fato, para saírem na mão, no braço, quebravam tudo. Misericórdia. Não, dava polícia, foi um negócio horroroso. Patrocinado pelo Edir Macedo. Não, era pago, patrocinado, era pessoal dele, tinha orgulho de dizer, isso era divulgado nos jornais, gerou escândalo no país inteiro, e eu morando na Califórnia, recebia todo dia jornais aqui do Brasil que me mandavam, naquele tempo a comunicação era muito difícil. E eu, chocado, quando terminou o meu período de estudos, eu voltei correndo e falei, não, a gente tem que começar uma organização que dê cara saudável, minimamente sadia aos evangélicos, e aí propus o surgimento da Associação Evangélica Brasileira. E como eu tinha, eu era uma espécie de unanimidade nacional durante muitos anos, eu convidei todos os líderes das grandes denominações brasileiras e 65% dessas lideranças, muitas das quais estão vivas ainda hoje, aí já bem idosos, mas ainda estão vivos, vieram e nós formamos a EVB, com aquele contingente nunca antes reunido, de 65% a 70% da população evangélica do Brasil, era muita gente. E um compromisso de não nos vendermos a nenhum governo, a nenhum Estado, a nenhuma ideologia, a nada disso, a tentarmos ser igreja de Jesus, segundo o Evangelho de Jesus, apoiando as pautas e as causas de Jesus, que são os pobres, os indigentes, os famintos, os aflitos, os angustiados, os oprimidos, os aflitos e possessos, endemoninhados e lunáticos, os que passam frio e fome, os desagasalhados, os estrangeiros, as pautas, todas que Jesus disse, bem-aventurados sois quando for desencontrados fazendo assim. Então, não tinha o que discutir, essa era a pauta de Jesus.